Então hoje eu vou falar para vocês sobre critérios de qualidade de água, em geral, critérios de qualidade de água, e vou especificar mais o critério de qualidade de água para consumo humano, bom? É através de posse desses critérios de qualidade de água que eu vou poder regulamentar uma substância e colocar o valor máximo permitido na nossa legislação ambiental, ou na nossa legislação de potabilidade. Então cada número daquele que vocês veem lá na portaria de potabilidade, substância A, valor 10 microgramas por litro, substância B, 5 miligramas por litro, e assim por diante, vieram de critérios de qualidade de água, e eu até quero dividir isso com vocês, quando eu comecei a trabalhar na CETESB, eu recebia essas tabelas, tanto CONAMA quanto a de potabilidade, e o que eu aprendi a fazer? olhar quanto tinha lá na água do rio, ou na água da ETA, de distribuição, e comparar com esses valores. Mas nunca, durante toda a minha faculdade, durante a minha pós-graduação, eu nunca tinha, alguém tinha chegado para mim e dito assim, é daqui que esses valores saem, eu não tinha a mínima ideia. E eu comecei a aprender isso lá no começo dos anos 2000, quando a gente começou a discutir o CONAMA 357, do qual eu participei de todo o processo, depois o CONAMA 396, e depois a participação também de todas as revisões das portarias de potabilidade. E foi assim que eu aprendi, e hoje, dividi essa informação no livro de guia de potabilidade, porque essa informação não é de senso comum, e esse capítulo sobre critérios de qualidade de água, eu não conheço, até alguns anos atrás, não existia nenhuma faculdade que explicava isso para a gente, nem a faculdade de farmácia que dava o curso de toxicologia. Então, era tudo muito confuso no passado, como a gente fazia? A gente copiava critérios de outros países, era assim, a gente pegava a lei da Alemanha, a lei dos Estados Unidos, principalmente os critérios de qualidade da Organização Mundial da Saúde, e a gente os adotava, sem uma avaliação própria. Então, já desde os anos 2000, que eu venho lutando, são 20 anos de trabalho, para a gente divulgar e democratizar essa informação, e entender o que significa uma ultrapassagem de um critério, porque quando eu sei como ele é definido, eu consigo entender o que significa quando ele é ultrapassado. Eu venho dando esses cursos de critérios de qualidade de água para o Brasil inteiro, tanto para o pessoal da saúde, quanto para o pessoal da área de meio ambiente, para gestores, para advogados, e quando eu entrei na Unicamp, eu fiz questão, então, de colocar esse assunto no cardápio aí de matéria de vocês, porque pensem comigo, se o que rege toda a área de controle ambiental, de multa, de prevenção à poluição, de tratamento, são os valores da regulamentação, da qualidade da água, não é? Então, é um assunto hiper relevante para qualquer pessoa, tanto da área de saneamento ambiental, quanto para a área de engenharia ambiental, tá bom? Então, por isso que a gente escreveu esse livro de guia de potabilidade, porque não existia esse material em português, de uma maneira mais palatável, vamos dizer assim. Por isso que esse livro, então, hoje, eu fico muito feliz, porque ele está sendo adotado em várias universidades, vários colegas meus hoje dão esse curso, então, essa informação está muito mais democratizada, principalmente junto ao pessoal da química ambiental, porque eles geram os dados e não conseguiam interpretar corretamente. Então, eu vou começar definindo para vocês o que são critérios ou padrões, a gente ouve falar padrão para a substância química e critério para a substância química. Então, o que são critérios? Critérios de qualidade são valores máximos, toleráveis, que garantem os usos pretendidos do meio, definidos para condições genéricas de exposição. Então, é um valor, é uma concentração, no caso da água, máxima, que eu posso tolerar, não quer dizer que seja bom que tenha, é o que eu tolero, porque a nossa toxicologia, ela avalia os efeitos adversos das substâncias químicas, então, critérios de qualidade vão ser valores máximos toleráveis, que garantam os usos pretendidos do meio, vocês já vão entender, porque eu generalizei para usos pretendidos do meio, porque não é só para beber que a gente usa água, então, não existe só critério de qualidade para potabilidade, para beber, existe critério de qualidade para qualquer uso da água. E quando eu uso a palavra padrão de potabilidade? Quando o critério está citado em uma legislação. Então, se eu tiver uma lei e lá tem um valor máximo, eu posso chamar isso de padrão, mas eu posso calcular critérios de qualidade por diferentes métodos e apresentar e utilizar quando necessário, porém, não poderei chamá-los de padrão para a substância química, padrão de qualidade para a substância química, só quando ele está em uma legislação. Essa definição é extremamente importante e vocês vão entender cada pedacinho dela conforme a gente vai apresentando a aula. Para que eu possa calcular um critério de qualidade, eu preciso de dados toxicológicos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava lá em Brasília, há muitos anos atrás, chegou um pessoal de uma ONG, de uma ONG, e disse assim, nós queremos que sejam incluídos na legislação critérios para os contaminantes emergentes. Eu disse perfeitamente. Quais os contaminantes emergentes e quais os valores que vocês propõem? Ah, não sei. São contaminantes emergentes. Eu ouvi dizer que tem hormônio na água, que tem isso na água, que tem aquilo na água, e eu quero que isso seja incluído. Perfeitamente. Querer, você pode querer, mas é impossível que eu defina um critério só porque eu encontrei uma substância X na água. Se essa substância X não tiver o seu perigo bem determinado e bem estabelecido, é impossível eu calcular um critério. Portanto, é impossível eu colocar na lei. Ah, mas a gente não quer que essas substâncias estejam presentes na água. Então, proíbe a substância. Porque enquanto eu não tiver dados toxicológicos adequados, eu não consigo. Pelo menos algum dado toxicológico eu preciso ter. E vocês vão ver como a gente faz quando a gente não tem dados completos. A gente tem saídas pra isso. Mas algum dado toxicológico eu preciso ter. Então, resumindo. Critérios de qualidade de água vão ser valores máximos que eu posso tolerar na água, que vão garantir os usos que eu pretendo do meio e vão ser definidos em condições genéricas de exposição. E o padrão é quando o critério está citado numa legislação. E pra sua definição, eu preciso de dados. De perigo. Dados de toxicologia. Ou seja, é da área de toxicologia agora que eu vou trabalhar. Não é mais da área de química. É da área de toxicologia. Quais são os critérios de água que existem? Que tipos de critérios existem? Bom, os critérios de qualidade de água eles são estabelecidos individualmente por cada tipo de uso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas acredito que sim, vocês já estão no final do curso, está muito na moda o termo água de reuso. E as pessoas falam, mas cadê a legislação de reuso? Qual é o valor máximo pra eu fazer reuso? Gente, se vocês não me especificarem qual tipo de uso eu vou dar pra aquela água que eu vou reusar, eu não posso saber quais são os critérios pro reuso. Então, tem que tomar muito cuidado porque as pessoas ouvem falar uma informação e fica na moda falar água de reuso, mas o que nós temos que saber? qual é o uso que eu vou fazer pra água de reuso? Pra eu saber qual é o critério, qual é o critério de qualidade que eu vou ter que adotar. Então, critérios de qualidade de água podem ser pra consumo humano, que é o critério de potabilidade, tá certo? Que eu vou beber a água, como está no meu copo aqui, eu vou beber essa água. Eu vou usar essa água também pra fazer comida e vou usar essa água também pra tomar banho. Então, esse seria o critério de potabilidade. Eu também posso derivar um critério pra recreação, porque na recreação eu vou tomar, eu vou no rio ou eu vou no mar e vou estar lá exposta de uma forma diferente. Ela não é o dia inteiro, como é o caso da água que eu bebo o dia inteiro, ela vai ser mais intermitente, e ela tem um outro cenário de exposição aos contaminantes presentes na água. Eu também posso ter critérios pra dessedentação de animais. Muita gente não sabe nem o que é isso. É água pra dar de bebê pros animais. Vocês vão falar, nossa, professora, mas que detalhe esse? Qual é o problema? Uma água que serve pra consumo humano, não serve pra dar pra uma galinha? Não serve dar pra uma ovelha ou pra uma vaca? Nem sei. Vocês vão ver já já que não é bem assim que funciona. Então, a gente define critérios específicos pra dessedentação de animais. Outro critério de qualidade de água, que é super importante, porque 70% da nossa água é usada pra esse uso, que é pra irrigação. Qual é o organismo que eu quero proteger quando eu tô fazendo irrigação? Eu quero proteger primariamente as plantas. Então, imaginem, um herbicida que tem baixa toxicidade pro ser humano, que todo mundo fica super feliz, mas será que aquela água na concentração que eu posso beber, será que ela é segura pra eu irrigar? Se ele é um herbicida, dependendo da cultura em que eu vou irrigar, será que é o mesmo valor? Não é o mesmo valor. Então, a irrigação, normalmente, ela foca o ser que eu vou tirar dados de toxicidade, vão ser dados de planta, e, eventualmente, eu vou também calcular algum tipo de critério de qualidade de água, baseado também no alimento que vai ser produzido e que o ser humano vai ingerir. Um outro critério de proteção da vida, de proteção, de critério de qualidade de água, que é super importante, e nós vamos tratar nesse curso, é o critério de proteção da vida aquática. Todo mundo já teve a experiência de, acho eu, vocês, mas eu já, de levar um peixinho pra casa, que a gente compra pro filho na feira, bota na água da torneira, e ele morre. Então, essa água da torneira, que certamente estaria adequada atendendo os critérios de qualidade para consumo humano, não deve estar atendendo os critérios de proteção da vida aquática. E tem outros critérios que eu posso calcular, por exemplo, pra aquicultura, em condições específicas, pro uso industrial, pra uma fábrica, por exemplo, de cerveja, eu me preocupo extremamente com a qualidade da água pra que a levedura possa fazer a fermentação. Então, pra cada uso da água, eu vou ter critérios de qualidade estabelecidos. No nosso curso, nós vamos ver o quê? critérios de qualidade de água pra consumo humano, nós vamos calcular, tanto pro Azulam, como pro Pirimicarbi, como pro Microbotanil, e vamos calcular os critérios da proteção da vida aquática. O resto, eu vou explicar pra vocês, mais ou menos, como se faz, mas nós não temos tempo, nesse curso, pra aprender em detalhe. Muito bem. quais são as legislações brasileiras que têm padrões de qualidade de água? A mais conhecida é a portaria do Ministério da Saúde, portaria consolidada número 5 de 2017, que preconiza a qualidade de água pro consumo humano, é a antiga portaria 2914 do Ministério da Saúde. Ela está agora sendo revisada, e eu estou trabalhando nessa proposta, está em consulta pública, se alguém de vocês tiver interesse em ver, basta me mandar uma mensagem, né? Porque a gente está revendo e recalculando alguns padrões, inserindo novas substâncias, etc. Outra regulamentação que tem critérios de qualidade de água, e essa é extremamente completa, é a resolução CONAMA 357 de 2005, e respectiva 430 de 2011 que trata apenas de descarga de efluentes, e a resolução CONAMA 357, ela preconiza classes que englobam conjuntos de usos concomitantes, ou seja, consumo humano, com ou sem tratamento, recriação, dessedentação de animais, irrigação, proteção da vida aquática e aquicultura. Então, é muito, muito importante que vocês apreciem como, para poder fazer a resolução CONAMA 357, eu teria que ter, e a gente utilizou, critérios de qualidade de água para todos esses usos listados aqui. E, na verdade, se vocês forem olhar as classes, por exemplo, a CONAMA 357, que aparece lá a classe 1, vocês vão falar, mas professora, na classe 1 só tem um valor. Por quê? É o valor menor de todos os usos, esses que eu estou comentando aqui. Então, a gente pegou o valor mais restritivo de forma que, para a classe 1, eu vou, se eu atender aquele valor mais restritivo, eu vou estar podendo fazer o uso da água para todos os outros usos para qual aquela classe está prevista. Desculpa. Nós vamos ver isso mais à frente, com detalhes. Eu vou dar uma aula especificamente de resolução CONAMA, para a gente compreender melhor e, inclusive, fazer um exercício no final do curso com descarga de efluentes. Uma outra resolução, então, que também usa classes que englobam conjuntos de efluentes, é a resolução CONAMA 396, de 2008, e ela é uma mais evoluída, inclusive, do que a legislação CONAMA 357. E agora, eu gostaria que vocês, tá, vocês me respondessem aqui, quem já ouviu falar, ou já usou, ou já pegou na mão a resolução CONAMA 396, de águas subterrâneas? Eu queria que todo mundo respondesse no chat, sim ou não, por favor. Sim. um monte de não, como eu previa. Vocês imaginam a tristeza dessa professora, porque essa regulamentação é a irmãzinha da CONAMA 357. A 357, todo mundo já ouviu falar. Responde agora. 357, sim ou não? Ahá, ó lá, tá vendo? Sim, muito, muito bem, Ana. Exatamente, meninos. Então, eu preciso, preciso muito que vocês façam o seguinte, a nossa próxima aula é o feriado, mas vocês vão trabalhar um pouquinho, vocês vão baixar a resolução CONAMA 396, de 2008, e vão ler inteirinha, do começo ao fim, e vão olhar as tabelas lá no final, porque é uma gracinha essa legislação, mas até hoje ela não é utilizada, simplesmente ela não é utilizada. E a origem dessa resolução é o seguinte, a origem dela, quando a gente estava revendo a CONAMA, fazendo a CONAMA 357, a gente estava revendo a CONAMA anterior, a gente decidiu, o grupo decidiu separar CONAMA para a água superficial, ficou a 357, e a CONAMA para a água subterrânea virou a 396, que levou três anos para ficar pronta depois da 357 de 2005, tá? Então, anteriormente, era uma mistura, ninguém sabia qual água que estava falando, mesmo porque a água subterrânea era praticamente ignorada, né, do ponto de vista de proteção, etc. Então, é importantíssimo que vocês leiam e compreendam, e vocês podem tirar as dúvidas que vocês quiserem comigo, porque eu participei da concepção, da elaboração, as tabelas que vocês vão ver lá no final foram feitas pelo meu grupo, pela minha aluna de doutorado, e pelo meu grupo de trabalho lá na CETESB, então, eu queria muito que vocês entrassem em contato com ela. E a outra resolução que também utiliza critérios de qualidade de água é a CONAMA 420, que essa eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar, que é sobre áreas contaminadas. E a CONAMA 420, ela declara uma água, uma área como contaminada, se ela tiver, dentre outras coisas, água que oferece risco à saúde, e também pode oferecer outros riscos, mas ela utiliza basicamente os critérios de potabilidade. então, todas essas regulamentações, no fundo, elas se interconectam e elas precisam ser atualizadas cada vez que a potaria, por exemplo, de consumo AMANO é atualizada. Então, espero ter convencido vocês que se apropriar dessas informações é muito importante para um profissional da área ambiental, da área de saneamento e da área de engenharia ambiental. Vocês vão ter uma outra visão agora das regulamentações. Muito bom. E a maioria dos engenheiros, viu, não sabem isso aqui que eu estou falando. não, não sabem quase nada sobre esse assunto, só sabem aplicar a multa. Bom, alguns paradigmas que eu vou falar, que quando eu trabalhava na CETESB, isso era mais ou menos dogmas entre os engenheiros, entre o pessoal da Sabesp, da Sanada, das pessoas que a gente conversava, existia meio que uma coisa como se velada, que a gente chama de paradigma mesmo, que todo mundo achava isso. Primeiro paradigma, os valores que protegem a saúde humana são os mais restritivos. Todo mundo, em geral, né, acha isso. Uma pessoa mais leiga, vamos dizer assim. Eu me lembro, eu tinha um chefe que nós começamos a conversar sobre qualidade de água de um determinado corpo d'água e ele me disse assim, que eu estava reclamando dos valores, eu falei, não, esses valores para o corpo d'água estão muito altos. E ele me disse, mas como? Você está, o que você quer mais? Eles já atendem potabilidade. A senhora quer mais alguma coisa? Aham. Se aquele corpo d'água se pretende proteger para outros usos da água, eu tenho que ver se aquele valor de potabilidade é realmente um valor que protege à vida aquática. E em muitos momentos pode até ser mais restritivo, mas isso não é uma regra. Muitas vezes eu preciso que os valores, por exemplo, de agrotóxicos, em geral, eles são mais restritivos para a proteção da vida aquática. Por quê? Porque os agrotóxicos vêm sendo desenvolvidos de forma a terem baixa toxicidade para o ser humano. Mas, infelizmente, quando você mata um carrapato, ele é muito parecido com uma dáfna e com microcrustáceo que tem uma relevância ambiental, então, normalmente, eu vou ter valores mais baixos para proteger a vida aquática, inclusive para irrigação, etc. Portanto, este primeiro paradigma está errado. Aliás, todos estão errados, no final, já já eu vou colocar o paradigma certo. Outra coisa que as pessoas tendem a achar, águas não potáveis significam águas contaminadas. Outra coisa errada, totalmente errada, por quê? A água, ela pode estar contaminada, por exemplo, com agrotóxico, e ser potável, porque ela está em concentrações, o agrotóxico está em concentrações muito mais baixas daquelas que causam efeito a diversa saúde. Mas, eu posso ter uma água natural, por exemplo, uma água contendo arsênio em concentrações tais que oferecem riscos à saúde, graves riscos à saúde. O arsênio é carcinogênico, causa vários danos à saúde. Portanto, a gente tem, de novo, esse número dois não está correto. Critérios de qualidade de água são fixos, ou seja, uma vez que eles foram determinados, eles não mudam, não é verdade. Esses critérios estão sempre sendo aprimorados de acordo com o estado da arte e da ciência e a gente vai descobrindo novos efeitos, fazendo com que a gente ganhe mais certeza da avaliação toxicológica, mas, e isso implica em que a gente tenha que alterar esses valores, às vezes, inclusive, a gente altera para menos e às vezes altera para mais. Tem um caso, eu gosto de contar essa história, tem um caso que eu estava lá também lá em Brasília e tem um composto que foi regulamentado há muitos anos atrás e na época um solvente e na época existiam muito poucos dados para regulamentar esse solvente, então, eles colocaram um valor muito mais baixo do que o necessário e hoje já seria possível aumentar esse valor com segurança e isso seria importante porque o valor era tão baixo que quase nenhuma estação de tratamento conseguia ter limite de detecção para analisar aquele composto, porque o número era muito pequeno, muito baixo e isso nem era mais necessário, então, era possível e foi possível que a gente aumentasse um pouco aquele número por conta dos dados toxicológicos que surgiram depois da época que a derivação do critério ocorreu e permitindo que esse critério fosse aumentado, então, a gente pode diminuir ou aumentar. Muito bom, outro paradigma que as pessoas adoram, quanto mais restritivo, melhor para a saúde e para o meio ambiente. Não, gente, vamos pôr um número bem pequeno, vamos pôr menor ainda, vamos pôr, nossa, se eu calculei 10 microgramas, não, vamos pôr 0,1 porque eu quero ter segurança perfeitamente. É bom, eu concordo com você que é bom na questão teórica, mas na questão prática, gente, se eu começar a baixar muito os valores, eu não vou conseguir fazer análise química, então, eu não vou conseguir saber se aquela água está ou não atendendo a potabilidade, então, a gente tem que ter bom senso, precisa conversar com o pessoal da química para entender e ver qual seria o melhor valor que a gente pode colocar hoje, no momento, e com o tempo a gente pode ir fazendo essas alterações. Outra coisa também que as pessoas acham é que quanto menor o padrão, mais perigoso o composto. Isso é óbvio, todo mundo vai dizer, sim, professor, é óbvio, quanto mais perigoso, menor vai ser a quantidade que eu posso ingerir. Concordo, só que existem alguns padrões, por exemplo, padrões organolépticos, em que o valor organoléptico significa que dá gosto ou cheiro na água, que o valor tem que ser muito pequeno, porque senão você não bebe. Vou dar um exemplo, compostos fenólicos. O fenol, ele é tóxico, mas ele não é regulamentado naquele valor, que ele é regulamentado por conta da sua toxicidade. Ele é regulamentado daquele número tão baixo, porque se você receber uma água cheirando remédio, você não vai beber essa água. Então, não é que ele seja tóxico, ele é, mas eu poderia beber em concentrações muito maiores, porém, pelo fato dele dar um problema organoléptico na água, eu vou regulamentar no valor menor. Isso vale, por exemplo, o ferro. Vocês podem ver que na legislação de potabilidade, o ferro, ele está no valor de 300 miligramas por litro, mas eu poderia tomar uma água com muito mais, mas a minha água vai ficar com cor e as pessoas vão rejeitar essa água. Inclusive, isso está escrito na legislação. Então, é muito diferente você tomar uma água que o ferro, por exemplo, esteja, em vez de 300 a 400, não tem problema algum, mas está fora do critério de potabilidade. Porém, é muito mais grave você tomar uma água que tem, em vez de 10 de chumbo, tem 15 de chumbo. Isso por quê? Porque aquele valor é o valor de toxicidade. Então, tem muitas nuances ali por trás de todos esses critérios. Muito bem. E o último paradigma que esse, o meu marido que é da área de arquitetura, ele uma vez falou para mim, mas por que que não é isso? A não existência de uma substância na legislação significa que ela mesma não é importante. Ele disse assim, mas Gisela, se você tem uma lista e a água, se analisa aquela lista para saber se a água é potável, qual é a preocupação com as outras substâncias? Aí é que mora o perigo. Por quê? Porque a gente sabe que a água contém milhares de outras substâncias e que a gente muitas vezes não consegue ainda colocar um critério lá ou porque a gente não tem dados psicológicos ou porque a gente ainda não consegue fazer essa avaliação. E se a gente colocar todas as substâncias que podem estar na água, ninguém vai conseguir analisar. Então, a gente precisa ter critérios para a inclusão e isso que tem que ser feito com todo o cuidado, levando em conta a quantidade de agrotóxicos usados, a distribuição ambiental, suas características fisicoquímicas e a ocorrência delas em água. A gente não vai selecionar compostos para analisar porque a gente sabe que vão estar em concentrações super baixas que não vão implicar em riscos à saúde humana, por exemplo. Então, normalmente, a gente, para a gente definir quais são as substâncias químicas que a gente vai colocar numa regulamentação, o correto não é a gente ir lá e copiar as regulamentações de outros países. Também, há muitos anos atrás, quando estavam regulamentando substâncias em lodo de esgoto, eu me lembro que eu cheguei na Espanha e fiquei sabendo que ele já estava com uma proposta de regulamentação. Então, eu disse para o pesquisador, eu falei, nossa, me passa essa lista de substâncias químicas que vocês vão regulamentar no seu lodo de esgoto e os valores porque eu quero copiar para o meu país. Ele, o rapaz ficou me olhando com uma cara, mas a senhora, como assim? Não é assim que faz. A senhora não pode copiar os nossos valores, nem os nossos compostos. Primeiro, a senhora tem que analisar o lodo de esgoto da senhora e ter uma lista de candidatos de substâncias químicas, calcular esses critérios, verificar se você tem técnicas analíticas, fazer o monitoramento dessa lista de candidatos, comparar com os critérios que você calculou, ver quais são que estão próximos de causar risco, avaliar a tratabilidade também, no caso da água, por exemplo, e aí você vai definir se você coloca ou não, aqui eu escrevi no plano, mas na verdade você coloca ou não na regulamentação, tá? Então, para sair uma lista, não é uma coisa, precisa de muitos dados pregressos e o Brasil, obviamente, tem pouquíssimos dados, como vocês já puderam observar, é super difícil achar dados de ocorrência de substâncias químicas em água. Bom, então, a gente estabelece critério para quais compostos? Aqueles que são capazes de causar efeitos adversos, por compostos que a gente considera então tóxicos, ou então que eles causam desconforto aos organismos, como é o caso, por exemplo, dos padrões, dos critérios organolépticos. Tem que levar em conta a probabilidade de ocorrência na água devido às suas características fisico-químicas ou características geológicas, por exemplo, ou as fontes de poluição local. Se eu tenho um lugar, por exemplo, em São José do Rio Preto, existem áreas que têm cromo-6 natural. Então, cromo-6 tem que fazer parte do grupo de substâncias químicas que eu vou avaliar. eu tenho que também levar em conta o uso no país ou na região. Imagina que ridículo. Eu pego um agrotóxico que é usado lá na Austrália, só é usado na Austrália, e põe na lei brasileira. Por quê? Porque eu copiei a legislação da Austrália, não faz nenhum sentido. Então, a gente tem que ter a lista das substâncias químicas que poderiam estar presentes na água antes de regulamentar. mas isso não ocorre no Brasil. Por quê? Porque todas as pesquisas que são feitas para avaliar a qualidade da água, inclusive no próprio programa Vigia Água do Ministério da Saúde, somente incluem as substâncias que estão na portaria. Então, é um ciclo vicioso, certo? Nunca isso avança. Por isso que a gente precisa ter muita pesquisa procurando, monitorando a qualidade da água das diferentes regiões brasileiras para fornecer dados para quando eu tiver uma revisão de uma portaria eu souber quais compostos eu devo colocar. E muitas vezes eu vou ter que fazer isso de forma regional. Então, como eu estabeleço o critério? Para a saúde humana, eu vou precisar de um valor que é um dado toxicológico que vai ser adotado pelo país. Se vocês tiverem um caderninho do lado de vocês, imagino que tenham, vão anotando isso aqui porque é importante vocês irem gravando, tá? Então, para eu calcular um critério de saúde humana eu vou precisar de uma coisa que se chama IDA em gestão diária aceitável ou chama em inglês tolerable daily intake ou nos Estados Unidos se chama de dose de referência ou reference dose. Então, vocês vão estar expostos a três tipos de nomenclatura. IDA que é no site da Anvisa aparece como IDA que é injeção diária aceitável. se vocês olharem um documento da Europa ou da Organização Mundial da Saúde vocês vão especialmente da OMS vocês vão achar tolerable daily intake em português IDT em inglês TDI ou se vocês pegarem um valor um documento da EPA os Estados Unidos não quis não mais adotar essas nomenclaturas e adota o nome de dose de referência referência 12 e em português DFR dose de referência tá certo? Então esses números são tem o mesmo conceito eles vão dar o mesmo valor só que cada país vai usar de um jeito já pra deixar a nossa vida mais confusa então eu preciso dessa dose de referência e essa dose de referência é calculada com base naquele Noel do efeito crítico da aula passada tudo isso está hiper explicado no meu livrinho de potabilidade o que mais que eu preciso então por exemplo vocês tem aí o pirimicarbe pirimicarbe microbutanil e azulano eu acho que vocês já viram qual é a dose de referência deles lá na monografia da Anvisa caso a Anvisa apresente espera só um desculpa caso a monografia de vocês apresentem a ida está lá no cantinho miligrama lá embaixo normalmente miligrama por quilo por dia então aquele número é chave pra gente calcular o critério o que mais a gente precisa a gente precisa os valores que a gente vai escolher de ida os fatores de incerteza dos valores desculpa os valores escolhidos de NOAEL que a gente vai usar sempre o valor menor o efeito crítico os fatores de incerteza porque dependendo da qualidade dos dados que eu tenho de toxicidade eu vou usar diferentes fatores de incerteza além de outros fatores de incerteza que eu vou falar já já e das diferentes variáveis do cenário de exposição por exemplo peso corpóreo da pessoa e ingresso via água quantos litros de água vocês bebem por dia e também é importante saber se eu tenho viabilidade técnica e analítica e de tratamento pra cada país ou pra cada região pra eu adotar aquele critério eu acho que eu comentei lá no começo da aula que pro Cádmio a Organização Mundial da Saúde já estava indicando 3 microgramas por litro mas devido a dificuldade de atendimento desse valor o Brasil na última revisão deixou o valor de 5 mas agora ele já vai pro valor de 3 tá então às vezes você tem que mexer nesse VMP pra você adequar dar tempo pra empresa se adequar tá bom então primeiro item que eu preciso a dose de referência ou a ingestão diária aceitável ou a IDT sabendo que todas elas são a mesma coisa muito bom pra que eu possa então ter esse dado eu vou ter que ter esses dados vão ser baseados em experimentos com animais com roedores e se eu tiver dados epidemiológicos melhor quer dizer melhor e pior porque se eu tenho dados epidemiológicos alguém ficou doente mas aí eu tenho valores com mais certeza eu vou ter que então pegar o NOAEL daquele experimento que a gente fez com ratos que nós vimos na aula passada que é o nível de o nível de efeito adverso não observado mais auto testado tá e se eu não conseguir ter o NOAEL eu posso usar o NOAEL porque às vezes eu não consigo uma dose que não deu nenhum efeito então eu posso usar o nível de menor efeito absorvado mas eu vou ter que ter mais incertezas no meu cálculo já já tudo isso vai virar exemplo tá então como é que a gente calcula o NOAEL de novo aquele mesmo gráfico que eu apresentei na aula passada onde a gente tem então aqui as doses testadas foi feito um experimento com ratos e aqui de 0 a 100% de resposta e essa resposta então vai ser no teste crônico o efeito crítico o efeito adverso mais crítico que foi observado no rato como um todo tá então se o NOAEL para neurotoxicidade foi 20 e o NOAEL para a enzima do fígado foi 10 eu vou usar o 10 que é o meu efeito crítico porque aquele valor de 10 ele vai proteger tanto o efeito de neurotoxicidade quanto de enzimas do fígado então eu vou selecionar esse NOAEL que é o valor de 1 tá bom e no caso o NOAEL foi o 10 que foi a primeira dose que apresentou um efeito adverso mas o que me interessa então nos dados crônicos para calcular a potabilidade vai ser o meu NOAEL então nesse caso o NOAEL é 1 tá bom imagina lá eu vou regulamentar a substância X lá nos Estados Unidos foram feitos esses experimentos e o NOAEL calculado foi 1 tá mas como eu já mostrei na aula passada imagina que na Europa eles fizeram testes com os mesmos ratos mas eles tinham mais grana no laboratório tinha mais dinheiro e pôde incluir mais uma 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 dose testada entre 1 e 10 olha que nessa aqui primeira ele só testou a 1 ou a 10 então o NOAEL é 1 mas nesse segundo experimento ele testou a 1, a 5 e a 10 gastou mais ratos né e achou um NOAEL de 5 ou seja agora a dose mais alta testada que não causou um efeito adverso é 5 5 vezes portanto maior do que a dose que foi calculada nos Estados Unidos então dependendo do experimento que eu uso gente eu já vou ter um NOAEL diferente então imagina que esse experimento foi feito em 1980 e depois foi refeito nos anos 2000 e eu poderia aumentar o valor do meu critério de potabilidade porque eu tenho um NOAEL mais alto correto muito bom então o NOAEL eu já expliquei como calculo e eu já tenho mas vocês acham que a gente ia arriscar gente pensa comigo eu calculei mesmo que eu use esse valor de 5 esse foi do experimento com um rato mesmo que tenha sido feito rato camundongo cachorro e esse seja o menor valor para o rato rato não é gente né então eu tenho que aplicar valores de incerteza em cima desse NOAEL que vai diminuir a chance de eu estar errando porque é como previsão de tempo amanhã tem sempre um erro mas na toxicologia a gente quer ficar o mais protegido possível então a gente normalmente coloca fatores de incerteza que dividem aquele valor de NOAEL e depende da qualidade dos dados que a gente tem por exemplo se a gente tem dados com camundongos ratos e coelhos e a gente pegou o menor então eu tenho nossa eu tenho muito mais certeza mas se eu tiver só um um dado com uma espécie eu vou ter que usar um valor de incerteza maior se eu tiver dados em humanos eu tiver já uma substância antiga que eu dei em dados epidemiológicos lembra que eu contei para vocês do Aldicarb que eles sabem certinho qual é o DL50 do Aldicarb para humanos porque tem muitos casos de suicídio então eles acabam tendo valores para os seres humanos são dados epidemiológicos e aí diminui a minha incerteza e dessa daqui eu nunca vou me escapar que é a variabilidade de resposta entre as espécies e entre a espécie o que é isso então quando eu tenho um dado de rato camundongo ou cachorro o que seja eu vou ter que para extrapolar para humano eu vou dividir o meu valor por um fator de 10 e como os seres humanos são diferentes lembra lá da primeira aula que eu dei que as pessoas têm enzimas diferentes a gente comentou não sei se eu comentei de gente de origem japonesa que tem uma reação diferente ao álcool enfim as pessoas são diferentes então tem suscetibilidades individuais então eu coloco embaixo daquele meu valor de Noa eu divido por mais um fator de 10 para eu garantir que eu esteja protegendo os seres mais sensíveis inclusive crianças nesse caso então eu pego aquele valor de Noa que foi feito no meu experimento com rato e divido por valores de incerteza tá então normalmente essa parte é uma explicação que não precisa tá mas normalmente a gente vai usar valores então de incerteza de 10 para variabilidade interespecífica e de mais 10 para variabilidade intra específica considerando que eu tenho uma boa avaliação do meu Noa El que é o caso da maioria dos agrotóxicos os agrotóxicos para serem licenciados eles têm que apresentar dados com diferentes organismos dados de vários experimentos crônicos então normalmente eu tenho um Noa El bem determinado então eu vou dividir pelo fator de incerteza e como é que então é a fórmula da minha dose de referência da Ida ou da IDT vai ser x miligramas por quilo dia essa é a unidade e ela vai ser calculada com o valor de Noa El que é dado em miligrama por quilo por dia dividido por um fator de incerteza e este número que é a dose de referência que é esse valor de x é a estimativa da quantidade que qualquer ser humano poderia consumir por toda a vida porque foi baseado num teste crônico de dois anos com ratos sem sofrer efeitos adversos a luz da ciência hoje pode ser que daqui dois meses saia um novo paper e que me obrigue a recalcular esse Noa El tá muito bom então vamos fazer um experimento quem sabe aí da turma vamos fazer esse cálculo se eu tiver um Noa El de 20 miligramas por quilo dia e eu quero calcular a Ida tá pra substância x o valor de Noa El é 20 e eu vou aplicar fatores de incerteza de 10 pra intra específico e mais 10 pra inter específico qual é o valor da Ida alguém pode me responder aí se eu tenho 20 de Noa El dividindo por fatores de incerteza 10 pra intra específico e 10 pra inter específico qual é o valor da Ida pra aquela substância x respondam pra mim aí no chat a Carolina tá perguntando se o fator de incerteza eu devo somar o que vocês acham alguém propõe uma outra ideia Bárbara boa Bárbara fazer a média só divide por 1 não multiplica 10 por 10 dá 100 então eu pego o Noa El e divido por 100 quanto é 20 dividido por 100 porque é 10 vezes 10 que dá 100 muito bem então olha só olha como é que eu vou regulamentar a substância o critério de qualidade de água prestem bem atenção no que eu tô dizendo eu vou pegar o Noa El que já é o valor mais alto que eu testei que não apresentou nenhum efeito considerando o efeito crítico e considerando três espécies de mamífero pro ser humano então eu já tô ali numa certa casa de segurança aí eu vou pegar esse valor que deu 20 e vou dividir ainda por dois fatores de certeza no mínimo que é 10 intraspecífico mais 10 intraspecífico que vai me dar o valor de 100 se eu tiver por exemplo só um organismo só um mamífero eu posso até dividir esse valor por mil tá mas vamos pro caso clássico então todas as as idas e as doses de referência que vocês forem encontrar elas foram calculadas com o NOAEL do efeito crítico dividido no mínimo por 100 o único jeito da gente não dividir por 100 é se aquela dose de referência se aquele NOAEL foi derivado de um estudo epidemiológico ou seja com um ser humano não é então eu não preciso fazer aquela adaptação que rato de rato pra de mamífero de roedor pra ser humano então aí eu dividiria só por 10 realmente existe alguns critérios especialmente pra metade em que eles dividiram só por 10 por quê? porque eles têm dados em humanos tá certo? mas pra agrotóxicos em geral nós não temos dados epidemiológicos graças a Deus de efeitos crônicos nem daria tempo né? são propósitos novos e eu em geral divido por 100 então o NOAEL dividido por 100 muito bem então essa vai ser a nossa ida a nossa dose de referência e com ela nós vamos calcular o critério de potabilidade vocês vão ver que bonitinho e que facinho que é tá? alguém tem alguma dúvida do significado da ida? vou pedir pra deixa eu pedir pra Bárbara Bárbara pega o microfone pra mim tá me ouvindo? Oi Gisela eu tô sim Oi tudo bom? Bárbara é o seguinte explica pra mim então o que quer dizer dose de referência do jeito que você entendeu até agora eu vou te ajudando tá o que eu entendi foi que é uma dose até que o corpo ele não apresenta nenhum sintoma digamos de intoxicação foi mais ou menos o que eu consegui usar vamos então só arrumar essa primeira parte não é nem um sintoma de intoxicação é nenhum efeito adverso num nível que não tem nem intoxicação ainda porque a intoxicação seria a pessoa passar mal né? na nossa cabeça né? a pessoa ter um sintoma vomitar ficar com a cabeça atrapalhada não sei mas não lembra que os nossos efeitos críticos eles podem ser por exemplo um aumento nas enzimas do fígado você nem notaria notaria? não não poderia ser um uma alteração no 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 REM por exemplo um um efeito de diminuição da filtração renal então esses efeitos são efeitos muito mais sutis vamos dizer assim que é com eles que eu vou regulamentar e não com a intoxicação a intoxicação normalmente a gente vê com efeito agudo pessoa passa mal etc mas nós estamos falando aqui de efeitos muito mais sutis então arrumando a sua fala a dose de referência seria aquele valor que eu poderia ingerir todos os dias da minha vida sem ter nenhum efeito adverso nenhum tá? mesmo o mais sutil beleza? seria esse por exemplo problema no rim ou exatamente ou uma acrogênia alterada algum tipo de uma coisa que é muito comum diminuição do peso da criança ao nascer tá? isso é um efeito diverso que é uma coisa que a criança nasce bonitinha a criança eu digo o bebezinho do rato experimento com o rato só que eles podem ter um peso diminuído isso seria esse efeito crítico agora claro que quando eu administrei uma quantidade maior os filhinhos morreram né? a pessoa o ratinho passou mal o ratinho não durou dois meses no experimento tá? então mas esses são efeitos muito drásticos eu vou baixando a dose e vou observando efeitos muito mais sutis e é com esses efeitos que eu vou calcular o meu NOAEL então o meu NOAEL vai ser aquela dose onde eu começo a observar efeitos são esses tipos de efeitos que eu estou falando tá bom? então nós estamos muito mais cuidadosos na escolha desse valor então muito bem então você só recapitulando então a dose de referência ou a IDA ou a TDI vão ser é um valor em miligrama por quilo por dia então eu posso tomar todos os dias da minha vida ingerir aquela quantidade sem oferecer efeito adverso então tá bom então isso por que que isso é importante? porque a hora que você for chegar lá no número do critério de potabilidade você vai entender que é muito difícil se eu tomar uma água contendo 10% só a mais do valor do critério de potabilidade eu passe mal tipo assim eu tomei a água que tava com 10% a mais do VMP lá da legislação que um advogado ia achar que sim o advogado eu falo nossa a senhora bebeu essa água tava com ao invés de ser 10 tava com 12 um dia na minha vida o que que vai acontecer? ah eu vou passar mal vou perder o meu bebê não vai nada porque olha o tanto que a gente já dividiu cara então não é pra eu beber todos os dias da minha vida valores mais altos mas depende do quanto mais alto eu tô falando você tá falando que eu servi uma água pra você imagina você trabalhando Vinícius você trabalhando numa numa estação de tratamento de água e alguém te acusa que num dia em vez de ter 120 miligramas ou microgramas do composto tinha 130 e por isso que ela perdeu o bebê isso acontecia na CETES o tempo todo a gente vivia com 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 advogados né com aquelas ações públicas querendo que a gente que a pessoa indenizasse você faz sentido essa preocupação que eu tô falando isso pode acontecer certo e como é que você vai responder que não foi a sua água não foi porque tava com aquela concentração porque você sabe todo todo como aquele valor foi calculado então é impossível que aquela água contendo aquela pequena concentração a mais possa ter levado a todos aqueles efeitos tá no ano não sei se vocês se lembram do Zika na época da Zika eles começaram a acusar um agrotóxico até a Argentina fez vários pronunciamentos acusando um agrotóxico de que todos aqueles problemas que estavam tendo na de 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 nos bebezinhos eram devido a esse agrotóxico e foi até muito legal porque um grupo fez esse agrotóxico o piripiri pirimifó não eu esqueci o nome e e eles mesmos chegaram a conclusão professor é impossível que esse agrotóxico nas concentrações que são usadas pra matar o mosquito né ele jamais causaria esse tipo de efeito porque foi tudo testado né então não você é por aí que as pessoas vão respondendo a denúncias desse tipo tá então o que que eu vou precisar agora eu vou precisar de dividir essa essa quantidade segura então a dose de referência é quanto imagina que a dose de referência é este papelzinho aqui esta quantidade ó eu posso colocar dentro da minha boca entrar dentro do meu corpo por dia por quilo de peso tá meu tem que calcular por quilo de peso essa é a quantidade que pode entrar dentro do meu corpo por dia que é a dose de referência sem causar efeito adverso mas vocês tem que concordar comigo que esse agrotóxico de vocês ele não vai estar só na água concorda ele vai estar na maçã no sei lá onde no sei lá onde por isso mesmo vocês me falam lá na introdução que ele é usado num monte de culturas então eu não posso gastar toda a minha dose de referência pra regulamentar a água porque eu vou ter esse agrotóxico presente em outras culturas e eu também vou ter então o que a gente tem que fazer a gente vai pegar só um pedaço da dose de referência uma parte da dose de referência e o resto eu vou deixar pro pessoal da toxicologia de alimentos regulamentar alimento então essa parte da dose de referência eu não vou usar eu vou usar só uma porcentagem porque uma parte desse composto vai estar na água mas a maioria a gente vai estar no alimento então em geral pra agrotóxico a gente usa de 10 a 20% da dose de referência pega o seu 10% pra regulamentar a água pode variar de 1 até 100% por exemplo microcistina é um composto que ele tá basicamente na água um pouquinho talvez no alface nas verduras pela irrigação mas eu poderia praticamente colocar 100% da dose de referência toda na água porque não vai ser pelo alimento que eu vou me contaminar com ele mas um agrotóxico certamente vai estar presente no alimento então a gente combina com o pessoal lá da saúde tá lá da Anvisa que regulamenta alimento e fala olha eu vou usar 10% da minha dose de referência ou 20% da minha dose de referência o resto eles vão distribuir lá na maçã banana blá 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 de forma que quando você comer todos aqueles alimentos você não vai ter efeito adverso porque você nunca vai poder ultrapassar a ida por dia considerando todas as suas vias de exposição então eu vou pegar normalmente de 10 a 20% da ida tá vocês já vão entender então aqui nesse gráfico acho que fica um pouco mais simples vocês entenderem as pessoas que regulamentam o alimento elas por exemplo o microbutanil é usado para o pepino banana milho abóbora e brócolis ela eles vão distribuir essa dose de referência nesses alimentos essa né que eu não usei para água e o pessoal da água vai pegar uma porcentagem daquela quantidade para reservar para regulamentar água e o que a gente quer é quando as pessoas comerem toda a sua alimentação diária e beberem os seus litros de água por dia juntando tudo num contrapasse a dose segura ou a dose de referência o que mais que eu preciso saber né nossa eu estou parecendo aqueles programas que nunca fala não sei aquele programa que tem aqui no canal 13 que aquele cara fica falando que vai aparecer a família e nunca aparece né igualzinho com vocês bom então o que mais eu preciso saber vocês lembram que eu falei para vocês que a ida era miligramas por quilo por dia eu preciso definir quanto eu peso quanto pesa a população que eu vou regulamentar certo vocês concordam que a pessoa pode pesar 60 quilos 70 quilos 65 52 80 120 120 quilos sim a pessoa poderia pesar vários pesos mas eu tenho que fazer um cenário genérico lembra no primeiro slide que eu falei que é cenário genérico então a gente tem que definir um peso o Brasil regulamenta de acordo com a OMS e a OMS propõe um peso genérico de 60 quilos os Estados Unidos usam um peso genérico de 70 quilos isso já vai fazer com que o meu critério de potabilidade não seja igual nos Estados Unidos e no Brasil não porque a gente usou ida diferente mas porque a gente usou um peso corpóreo diferente então se eu tiver uma ida de 10 microgramas por quilo por dia não vamos fazer de 1 vai se tiver uma ida de 1 micrograma por quilo por dia quanto se eu peso 60 quilos eu posso colocar dentro do meu corpo 60 microgramas mas se eu pesar 70 eu poderia colocar 70 quilos 70 microgramas certo porque é por quilo de peso por dia mas a gente usa um cenário genérico de exposição nós vamos adotar no nosso trabalho 60 quilos mas se vocês quiserem olhar no IBGE pra ver se 60 quilos é bacana representa a população média brasileira vocês podem brincar com essa informação mas se vocês considerarem 60 quilos vocês vão dizer nós consideramos o nosso critério 60 quilos porque a gente está seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e é assim que a portaria de potabilidade no Brasil faz ela adota 60 quilos tá bom mas vocês podem até fazer contas diferentes porque são critérios tá e eu também tenho que definir quanto que eu bebo de água por dia o Canadá por exemplo que é um país frio ele estima que as pessoas no Canadá bebem 1.5 litro de água por dia a Organização Mundial da Saúde fala em 2 litros de água por dia e fala que em países muito quentes ou regiões muito quentes talvez as pessoas bebam 2,5 litros por dia qual seria o ideal que a gente tivesse um levantamento no IBGE de quantos litros a pessoa bebe por dia porque isso faria com que a gente tivesse uma noção melhor pra poder regulamentar mas no Brasil a portaria utiliza utiliza os critérios da Organização Mundial da Saúde e calcula 2 litros por dia mas vocês podem calcular diferente e me explicar porque no trabalho de vocês e agora eu vou mostrar a fórmula não antes de mostrar a fórmula eu já vou mostrar logo como é que calcula pronto como é que a gente calcula então a gente faz assim se eu tenho o Noael eu pego a minha dose de referência TDI ou dose de referência ou IDA calculada de 0,1mg por quilo dia ela veio de um Noael de 10mg por quilo dia e foi dividido por 100 então essa informação eu peguei dos sites de busca eu quero saber para o Azulam qual é a TDI e quero saber qual Noael que foi utilizado e qual fator de incerteza aí eu pego a minha TDI multiplico por 60 que é o peso corporal que eu adotei neste caso eu resolvi multiplicar por 10% de fração de injeção então eu deixei 90% da minha TDI para o alimento e dividi por 2 litros de água que é a quantidade de água que eu bebo por dia e o meu critério critério é 0,3 miligramas por litro façam a conta comigo 0,1 vezes 60 vai dar 6 né vezes 0,1 vai dar 0,6 dividido por 2 vai dar 0,3 se eu quiser se eu quiser usar agora uma fração de injeção de 0,2 ou seja 20% da IDA eu teria quanto aqui eu teria o valor de 0,6 e não mais 0,3 então o que eu gostaria de saber alguém tem aí a mão a monografia da Anvisa de um desses de vocês que tem IDA alguém que tem porque já andaram colocando lá na introdução alguém tem aí a mão ou do azulão ou do miclobutanil ou do pirimicarbio eu tenho do miclobutanil aqui é a Júlia que está falando isso já estou conseguindo saber a voz Júlia qual é o valor do miclobutanil vamos ajudar a Júlia a calcular para o grupo dela qual é o valor da IDA do miclobutanil na monografia está 0,03 miligrama por quilo P.C. então 0,03 miligrama por quilo por dia era a voz D né é tem um P.C. depois do quilo é P assim né P.C. sabe o que é isso peso corpóreo e não fala que é por dia mas é por dia porque todas as doses de referência são por dia porque dose de referência é sempre crônica tá então é sempre por dia é todo dia da vida então nós vamos considerar que a a ida do miclobutanil é 0,03 de acordo com a Anvisa é 0,003 miligrama por quilo por dia vou colocar aqui então vamos lá Júlia e todo mundo vamos calcular qual é o valor de potabilidade pensando em 60 quilos e 0,2 de fator de alocação que é 20% e 2 litros de água quanto dá o critério de potabilidade do miclobutanil vai ser 0,03 vezes 60 vezes 0,2 divididos por 2 é eu não cheguei isso isso mesmo Raquel eu também cheguei igual a Raquel Vinícius você fez cálculo 1 cálculo 2 cálculo 3 hein tô brincando com você não tem potência eu também a primeira vez também errei um zero então deu 0,18 miligramas por litro ou 180 microgramas por litro Júlia pega o microfone Oi Oi fala sério se não é fácil é bem fácil só multiplicar e dividir exatamente então gente se vocês tiveram numa ETA cai o caminhão do microbutanil tá o que que vocês falam ai não tem gente não tem na portaria e agora calma é só calcular gente é a coisa mais fácil entrar lá na Anvisa ver qual é o valor o problema é quando não tem na Anvisa Anvisa tem mas ela não põe na monografia né mas vocês tem outros valores na EFSA na EPA enfim é muito fácil em dois minutos você calcular sentado numa mesa de reunião você já tá calculando Carolina correto no trabalho vocês vão considerar 0,2 eu acho que todas as substâncias de vocês eu não me lembro se tem alguma que tem um KOW muito alto ou uma solubilidade muito baixa eu acho que não mas por hora vocês usem 0,2 o que eu queria que vocês calculassem pra mim agora é o seguinte calcula com 70 quilos quanto dá em vez de 60 quilos quanto dá se for 70 quilos acho que vocês conseguem até fazer de cabeça porque 6 vezes 3 é o 18 né se for 7 7 vezes 3 vai dar quanto quem chuta aí quanto daria nos Estados Unidos nos Estados Unidos por exemplo usando a mesma ida o padrão de potabilidade não seria o mesmo do Brasil exatamente Ana Carolina 21 210 ou 0,21 aí vocês vão falar assim nossa professora mas nos Estados Unidos deixa 0,21 que absurdo a Europa é 0,18 gente não faz diferença nenhuma isso daí é muito próximo não está na mesma ordem de grandeza entenderam porque lembra que veio do Noel que já dividiu por 100 e eu ainda peguei só 20% do total da ida então os valores gente varia de um país para país dependendo das suas condições de cenário de exposição mesmo eles usando a mesma ida sendo que tem países que usam idas diferentes Estados Unidos sempre usa idas diferentes tem experimentos diferentes regras diferentes então se você tivesse no Canadá eles usam 60 quilos só que eles tem eles bebem menos água tá certo então vocês teriam uma mais alta porque eles só vão beber 1,5 então em vez de 0,18 daria não sei quanto tem que fazer a conta tá poderia dar 0,23 ou 22 não sei então depende das condições de exposição então os critérios tem que ser calculados cada país calcula o seu porque eu tenho que adotar a mesma ida para água e para o alimento vocês não acham pensa comigo meus amores se eu estou no Brasil e eu uso para regulamentar a maçã o abacate o não sei o que o biclobutanil a ida de 0,03 eu não posso na água resolver eu usar uma ida porque eu achei mais bonita dos Estados Unidos que é 0,01 não posso eu tenho que ter coerência aí vocês vão falar mas a pessoa está nervosa só está falando desse jeito porque porque quando eu cheguei lá para dar aula muitos anos atrás e fui lá conversar com o pessoal lá de Brasília eu perguntei para eles quanto quando vocês regulamentam alimento quanto vocês deixam para a água eles ficaram todos me olhando como assim como assim para a água você não deixa nada para a água como não deixa nada para a água e quando eu for conversar com o pessoal que regulamenta a água eu falo gente mas que ida vocês pegaram ah peguei a ida dos Estados Unidos como você não vai usar a ida da Anvisa a gente tem que ter coerência no país se eu copiar um valor da Austrália um valor do Canadá e um valor dos Estados Unidos mesmo que a ida seja a mesma os números vão estar todos diferentes porque um considerou 70 quilos o outro considerou 60 quilos o outro considerou 2 litros de água o outro 1 litro e meio qual é? é uma bagunça né? e isso é que eu sou terminantemente contra eu venho brigando com isso há mais de 10 anos né? agora hoje atualmente pra minha alegria né? a portaria de portabilidade já adota sempre 60 quilos discute a questão do valor de alocação que normalmente é de 10 a 20% quando ela usa diferente ela discute né? e também eles vêm procurando até onde eu sei fazer o casamento entre as idas da Anvisa e as idas utilizadas pra regulamentar água tá? então isso é uma realidade o Brasil não se conversa quem regulamenta alimento não é o mesmo grupo de pessoas técnicas em Brasília que regulamenta água são pessoas completamente diferentes e muitas vezes os técnicos não se conversam então a gente tem tentado fazer esse trabalho de fazer essa conversa e hoje já tá bem melhor eu não quero criticar porque perto do que era nos anos quando eu quando eu quando nós fizemos esse livro a gente editou esse livro em 2012 e ele foi ele foi o produto da briga toda que a gente teve na revisão da portaria que foi que foi emitida em 2011 então a gente discutiu muito conversou muito brigou muito e muita coisa vem melhorando a partir dessa época e muita coisa foi realmente incorporada e hoje essa discussão tá muito mais madura no Brasil mas isso não importa o que importa pra nós então é que vocês acabam de aprender a calcular o critério de potabilidade e o resumo qual é então valores máximos permitidos vão ser o que é o NOAEL em cima o seu fator de incerteza a TDI que você escolheu aí as condições genéricas de exposição que você vai padronizar tipo dois litros de água 10 ou 20% de fator de alocação e o quilo quanto cada pessoa pesa o quilo corpóreo o peso o peso corpóreo desculpe e antes de eu colocar na lei até essa primeira parte aqui que é o que nós fizemos até agora a gente calculou o critério aí nós vamos fazer uma análise de viabilidade de gerenciamento desse risco pra ver se é possível colocar isso na legislação se por acaso esse valor for muito pequeno ou a substância for impossível de avaliar quimicamente talvez a gente tenha até que propor que o governo retire aquele agrotóxico porque eu não consigo garantir que eu vou analisar a população e garantir que a água da população esteja adequada tá certo? Então eu acho que deixa eu ver aqui então esse último slide aqui que é importante cada país tem que ter suas regras a EPA os Estados Unidos tem as suas regras de potabilidade o Canadá tem suas regras a Austrália tem suas regras a OMS tem suas propostas de regras e o Brasil que regras ele tinha antigamente? Ele normalmente adotava OMS mas muitas vezes não tinham substâncias todas lá na OMS e a gente não tinha como copiar então a partir de agora nos últimos 10 anos pelo menos o Brasil já tem expertise para isso o Ministério da Saúde já faz os seus próprios cálculos e a gente adota regras então as coisas estão cada vez mais transparentes tá certo? as coisas as coisas